Procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite quem eu não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti Quem eu não esqueci Há uma voz de sempre que chama por mim Para que eu lembre que a noite tem fim Ainda procuro porque eu não esqueci Em nome de um sonho, em nome de ti Procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite quem eu não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti Para que eu não esqueci Por sinais perdidos Espero em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro por quem eu esqueci Por quem já não copa Por quem eu perdi Procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite um sinal de ti Para que eu não esqueci Eu peço à noite um sinal de ti Para que eu não esqueci Eu espero à noite um sinal de ti Eu espero à noite um sinal de ti Eu espero à noite um sinal de ti Eu procuro à noite um sinal de ti Eu espero à noite um sinal de ti Eu espero à noite um sinal de ti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL